Boa noite, meus amor, tudo bem com vocês? Gente, Zilu está fazendo várias ligações de vídeo pra Vanessa e Camila. Porque o Igor não tá conversando com a mãe não, viu gente? O Igor não tá conversando com a Zilu, tá? É lavar e celebrar o que o pai dele faz pra ele, né? Mas as meninas são mais coração mole, né? Então, Zilu está fazendo ligação de vídeo várias vezes por dia. Pra ver como que tá a situação de Vanessa, né? Mas Camila também tá ajudando a Vanessa. Ligação de vídeo, porque não é fácil tá lá assim toda hora, né? E a Camila ter um bebê, então fica complicado, né? Então, mas a Vanessa tá ajudando, tá? E a cara de pau amante tá lá, desfrutando lá com o Zé. Com aquela palhaçada que vocês sempre sabem. Aquela palhaçada, é, dando café junto com o Morro, vou almoçar junto com o Morro, vou dormir junto com o Morro. Com o Morro, sabe? Ainda tem essas asinhas, amantezinha aí, que protege o Zé, que não cuida de uma filha, né? Eu gostaria de saber se quando ele precisar, as filhas dele vão olhar por ele, né? Sempre assim, né, gente? Os filhos é que olham. Porque a amante, ó, casca fora. A amante tá só fazendo o pé de meia dela. E tá fazendo muito mais, viu, gente? Ela tá fazendo não só um pé de meia, ela tá fazendo uns dez pés de meia, viu? Vai sair bem demais dessa história. Conseguiu fisgar a pessoa certa, né? Pra fazer as coisas que ela tá fazendo, né? Então, com o Vanessa desse jeito, tá o Zé e a amante se deliciando, se desfrutando de restaurante, de tudo, né? E a menina lá. Sendo que quem fez isso com a menina foi o pai e a amante, né? Chegou de repente, assim, com essa história, né? E os padrinhos da Vanessa iam jantar na casa, né? Zilu correndo pra dar esse jantar e tudo. De repente, tá sabendo que o Zé Cretino tá lá no hotel junto com a amante Graciele, né? Olha, a situação. A família tudo bem, correndo naquela correria, né? Tudo. E o Zé no hotel com a amante, né? É isso aí que as pessoas idolatram, né? Tem gente aí que tá idolatrando, eles tá amando. Isso aí é culpa. Esse negócio da Vanessa é culpa dele, né? A Zilu... Eu só sei que esse Zé, ele fez mal pra família toda, tá? Aí tá o Igor que não fala com a mãe, né? Camila, você sabe que não é muito boba, fala com a mãe, né? Vanessa tá desse jeito, né, gente? É. Então tá, gente. Boa noite. Beijo pra vocês, tá? Tchau. Tchau.